Meus amigos e minhas amigas de Conceição do Araguaia, nós estamos aqui no lote 19 da Grande Hong Kong, aonde viemos inaugurar hoje uma fábrica de farinha. Quero aqui agradecer a deputada estadual Renil, Simil Podemos, que nos doou essa fábrica de farinha. E hoje nós estamos aqui no barracão entregando essa fábrica de farinha. Agradeço também a parceria com a mineradora, a todos os amigos da Secretaria Municipal de Agricultura, as parcerias do nosso governador do estado, Helder Barbalho, os nossos deputados estaduais, federais, porque nós estamos juntos reconstruindo Conceição do Araguaia.